Olá amigos do nosso canal Destino Sem Roteiro Hoje estamos aqui no Shopping Total em Porto Alegre Para mostrar para vocês o encontro de carros e motos antigos Aqui que está tendo aqui dentro do Shopping Você vai acompanhar conosco aí Quem ainda se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal Curta nossos vídeos, dê seu like e ative o sininho Motos, Vespas, Scooters, anos 50, anos 60 Uma mais moderna aqui também 1988 RD 350 Aqui temos um Fiat Sport 850 Variedade, hein? Bonito, hein? Olha só Um carro bem raro, hein? Eu particularmente não conheço, nunca vi Vamos ver um pouquinho a história dele aqui Fiat 850 Spider 1968 568 Temos mais um? Uma Uma 1975 Aqui ao lado temos Volkswagen KG 1969 Realmente carros bem raros, carros bem raros, carros que eu não conhecia, assim, o Puma sim, a gente já conhecia, mas esse aqui eu não conhecia ainda Coisa linda, hein? Antigamente os caras faziam coisa bonita, né, gente? Hoje em dia é tudo aquela mesma coisa, né? Aquele mesmo padrão, né? Antigamente os carros eram diferenciados, né? Não adianta Aqui temos uma DKW, ou DKW, quem conhece, né? Demag Belga 1967 Vamos ver se a gente consegue mostrar o interior aqui por causa do vidro, né? E aqui ao lado, outra DKW, Fissori, 1965 Esse aqui também não conhecia, gente DKW pra mim era só daquele modelo ali Placa preta, né? Original Talvez a gente consegue ver dentro E aqui mais uma Belgar Esse aqui é um Ford em 1926 Rodas de madeira ainda Coisa linda, né? Olha o banquinho da sogra Olha o banquinho da sogra Dizendo aqui Os 47,00 Os 48,00 Algumas coisinhas de época, balança, ventilador, garrafa... Uma bela abelina, 1974. Cospinha, 1962. Todo de couro por dentro, branco... Na rua temos um Citroën... Vamos ver se tem a placa de identificação aqui... Não tem placa, gente, não sei que ano é... Mas... Bem original, hein? Bem original. Detalhe, hein? Conversível, hein? Vendo essa lona em cima aí, ó... Estira a lona e... Fica conversível. Shopping total... Antigamente era... Ficava uma companhia de cervejaria Brahma. Fábrica da Brahma era aqui. Já há mais de 20 anos... Aqui é o shopping total. Esse aqui é um outro Ford em 1923. Ford modelo T. Esse aqui é o mais robusto, ó... Tem espaço pra quatro pessoas... Não tem o espacinho da sogra. Um dos bancos, gente. Os bancos são literalmente sofás, né? Que era o conforto daquela época, né? Rodinhas de madeira... E isso aqui era a tecnologia da época, né? Aqui, pra quem não sabe... Olha o estepe... E a luz de ré ali, tu viu? Bom, vai passar. Um... Um... Botinho. Isso aqui é uma loja, tá, gente? Mas... Aproveitando que estamos nas antigüidades aqui. E aqui vamos mostrar, se é uma loja aqui no Chape Total Onde tem tudo e qualquer coisa antiga pra venda, muito interessante Inclusive essa máquina fotográfica, não sei se está vendo Mas é muito interessante, pra quem não conhece Máquina fotográfica Tem mais alguns carros antigos Olha o tamanho desse carro, gente Vou chegar mais perto aqui pra ver qual é o nome dele Ford modelo A Ford também E aqui ao lado, Citroën 11, normal Enorme, hein? Enorme os carros aqui Esse carro é grande Mas não é tão grande quanto o outro que tem aqui do lado, gente Olha só esse aqui Olha o tamanho desse aqui, gente Mas é mais lindo Esse aqui é um... Não sei nem se eu vou dizer direito Buick H 1950 Esse é grande, gente Nossa Senhora, é muito grande Esse aqui é um Ford Cabriolet Esse aqui é um Ford Cabriolet Corvette 1975 Esse aqui é um Corvette E esse aqui é um Jaguar E-Type 1969 Aqui só estão os carros grandes Só os carros grandes Imagina andar num carro desse Imagina andar num carro desse Esse aqui é um Shack Esse aqui é um Sanca Sanca Chambolet 1963 Esse aqui é um Ford Coupé Deluxe. Esse aqui é um Ford Coupé Deluxe do tamanho, quase nem cabe no nosso enquadramento aqui, tem que dar uns passos bem longos aqui para poder filmar todo ele. Olha o interior. Mais um, quatro portas agora aqui, outro Ford. Ford modelo T também, 1926. Esse aqui é igual àquele preto que nós vimos na entrada. Esse aqui em outra cor. Maldinhas de madeira também. Porta balas. Esse aqui é um pouquinho diferente com a traseira. Quatro portas, gente. Olha aí. Esse aqui é um Renault colorado. 1951. Mas é um carro grande também. É isso aí, gente. Quem gostou, curta nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, dê seu like e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Eu soumonga-se, gente. Eu soumonga-se. Eu soumonga-se.